Oi, pessoal! Sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Lu, criadora aqui do canal Ateliê Lu Crochês. E se você ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever. Deixa aquele super like que ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo. Não esquece de deixar seu comentário que também é muito importante. E ativa o sininho das notificações, pra que quando eu postar um vídeo, o YouTube te notifique e você não perca nenhum conteúdo aqui do canal. Pessoal, vou mostrar essa produção incrível aqui pra vocês. Eu sei que são peças iguais. São três jogos de banheiro de duas peças que a minha cliente pediu, todos iguais, tá? Então, vou mostrar todos num vídeo só. Vou pesar pra vocês verem quanto que pesou. Vou falar minha sugestão de vendas, barbante que eu usei, tudo bem certinho, tá? Então, fica comigo até o final do vídeo. Pessoal, esse trabalho aqui tem vídeo aula na plataforma do YouTube. Vou deixar na descrição do vídeo pra que vocês possam tá confeccionando também, tá bom? Não alterei nada, segui a vídeo aula passo a passo. Então, ficaram peças grandes, tá? Já vou adiantando pra vocês que ficaram peças grandes. Eu já fiz, vocês já viram, eu trouxe aqui no canal um parzinho. Então, agora eu trouxe a tampa, tá? Se vocês ainda não fizeram, ficou uma tampa bem bonita. Ficou bem grande, tá, pessoal? Ficou bem grande, mas ficou linda. Então, vou passar todos os detalhes pra vocês, tá bom? Lembrando que eu sempre tô utilizando aqui no meus trabalhos, barbante em ordem 6. Vou estar trazendo, pessoal, começo do ano aí, jogos de cozinha com o fio 8. Então, ativa o sininho, porque logo, logo vem muita novidade, tá bom? Aqui eu trabalhei com o barbante em ordem 6, barbante Eco Brasil, o cru, tá? O cru e a cor pink, tá? Não é uma cor que eu trago muito aqui no canal, mas a minha cliente, ela pediu. Mas, pessoal, não consegui tá pesando cada cor pra vocês, pra passar bem certinho. Porque essa encomenda aqui, ela já tá atrasada. Então, eu tô gravando hoje pra vocês, que é terça-feira. Acho que é terça, pessoal. Tô até perdido nas datas aí. Mas, tô gravando bem rapidinho, porque eu tenho que tá embalando e entregando. Porque minha cliente vai dar de presente no Natal, tá bom? Então, eu tô gravando bem rapidinho aqui pra vocês. Não deu tempo de pesar, mas eu vou fazer essas peças novamente em outras cores. E vou trazer aqui pra vocês, tá? Não é uma peça difícil de fazer. É uma peça fácil. Eu achei fácil. Ficaram peças grandes. Ficou lindo, gente. Ficou muito bonito. É bem bom de trabalhar esse ponto, tá? A videoaula é super explicativa. Muito detalhado. Então, vocês vão conseguir fazer, sim, esse trabalho maravilhoso. Utilizei aqui a agulha Clover 3.75. É a agulha que eu tô usando, essa maravilhosa aqui, ó. Tá? E, chega de enrolar, vamos falar dos jogos de banheiro, tá? Minha cliente, ela me pediu três jogos de banheiro de duas peças somente, tá? Até porque aqui, pessoal, esse tapete da Pia, ele fica bem grande. Então, eu vou medir aqui com vocês, pra vocês verem que realmente fica bem grandão, tá? Vou pesar primeiro. Vou arrumar aqui pra pesar com vocês. Vou pesar todos eles, pra vocês verem quanto que pesou, tá bom? Ó, vou ligar minha balança. Vou pesar aqui com vocês a tampa, olha só. Trezentas e duas gramas, tá? Vou pesar a outra tampa, pra ver se ficou com o mesmo peso. Olha só, pessoal, trezentas gramas. E a outra, duzentas e noventa e oito, tá bom? O tapetinho, pessoal, é um tapete grande, muito lindo, tá? Olha só, não é um tapete muito econômico, mas vale a pena, pessoal. Fica um tapete grande. Eu tenho clientes que amam tapetes grandes. Então, olha só, quatrocentas e quarenta e nove gramas, tá bom? Vou pesar aqui já a tampa, pra vocês verem que o joguinho com duas peças, ó, setecentas e cinquenta e uma gramas, tá bom? Se vocês forem fazer com três peças, pessoal, a tampa e dois tapetinhos, olha só quanto que vai pesar. Um quilo e duzentas e nove gramas. Então, não é um joguinho muito econômico, tá? Porém, ele é um jogo grande. Isso que vocês têm que... Quando vocês fizerem e verem que realmente fica grande, é o que vocês têm que estar passando aí pras suas clientes, tá bom? Ó, outro. Quatrocentos e sessenta e cinco gramas. E aqui, ó, setecentas e sessenta e duas gramas, tá? Vou pesar o outro aqui com vocês, quatrocentas e cinquenta e oito gramas e a tampa setecentos e cinquenta e sete gramas. Então, o meu joguinho aqui, ele pesou pouco menos de oitocentas gramas duas peças, tá? Vou mostrar todos eles, eu sei que são todos iguais, mas eu vou falar mais de um, depois eu mostro todos eles pra vocês, tá bom? Vou mostrar aqui primeiro a tampa, tá? Depois eu falo do tapete, primeiramente eu vou mostrar pra vocês a tampa. Olha só que coisa mais linda. Ah, pessoal, a única coisa que eu fiz diferente, tá? Eu esqueci, foi a redinha, tá? Lá a redinha tá de outra forma, então aqui eu fiz do meu jeito, tá bom? E olha só, ficou bem bonitinha. Coloquei duas pérolas aqui, ó, craquelada. Aquela pérola linda, tá? Não fiz picô aqui como eu gosto de fazer, porque aqui, ó, nas beiradinhas não tem picô, pessoal. Então, eu não quis tá fazendo, tá? E olha que coisa mais linda que ficou. Quando eu estava fazendo essa carreira aqui, pessoal, tá? Essa carreira aqui, que é a carreirinha que faz os bloquinhos, as correntinhas aqui, ó. O meu tapete, ele ficou assim, ó, gente, tá? Ele ficou assim, ó, virado mesmo, tá bom? Então, não desmanchei, continuei fazendo. E depois que eu passei essas duas últimas carreirinhas aqui, ó, o tapete se assentou, tá? Então, se vocês forem fazer e verem que ele vai começar a tá virando, pessoal, na última carreira fica perfeito, tá? Acontece sim, porque nessa carreirinha aqui, ó, a gente faz três correntinhas. Então, o trabalho tem, tende a ficar dessa forma aqui, mas no final fica tudo certinho, tá bom? Vou medir aqui com vocês essa tampa, olha só. Ficou com 54 de comprimento por 47 de largura, tá? Ficou uma tampa bem grande. A minha tampa, ela é redonda, porém, deu certinho. E numa tampa quadrada também vai dar, tá? Ó, a redinha, ela tá em forma quadrada, mas vai servir certinho em uma tampa redonda. Olha só, pessoal, eu fiz com os corações virados pra frente, tá? Não fiz com os coraçõezinhos virados pra trás, que eu acho que dessa forma aqui fica bem mais bonito. Ele tem mais cru que pink, tá? A minha cliente pediu pra mim fazer igualzinha a foto que eu já tinha feito. Então, olha que coisa mais linda que ficou essa tampa. Todas as tampas ficaram igual, vou mostrar pra vocês. Olha só a outra. Fiz a redinha de todas elas ao mesmo tempo, até pra mim não esquecer a forma que eu fiz. Então, ficou todas iguais. Ela ficou, sim, pessoal, um pouquinho assim, ó, levantada, um pouquinho emburcada, mas não tem problema, tá? Depois que coloca na tampa, ela fica assim perfeita, tá bom? Ó, ela fica mesmo dessa forma porque é o modelinho do tapete, tá? Ó, a outra. Vou mostrar aqui a outra pra vocês também. E olha só que coisa mais linda, gente. Ficou bem bonita. Ficou lindo no meu banheiro, tá? É assim que possível vou estar... Acho que eu tô balançando vocês. Assim que possível vou estar colocando as fotos lá no Instagram pra vocês também estarem vendo, tá? Vou tirar daqui agora e vou mostrar pra vocês o tapete. Gente, o tapete ficou lindo. E ficou grandão, tá bom? Olha que coisa mais linda que ficou. Esse modelinho, meninas, eu gostei muito. É, vou estar confeccionando, sim, em um jogo de cozinha, mas eu quero estar trabalhando com fio 8, tá bom? Desculpa, pessoal. Falei demais, já tô com a garganta seca. Olha só que coisa linda. Vou medir aqui com vocês. É um tapete bem grande, vou tirar... Vou medir aqui primeiro a largura, tá? Ó, de uma pontinha a outra, 53 centímetros, tá? E de comprimento... A minha mesa, ela é pequena, pessoal, então é bem complicadinho de tá medindo. Ó, de uma pontinha a outra... Pessoal, ficou com 78 centímetros, tá? 77, vamos deixar um pouquinho assim, ó. 77, tá, pessoal? 77 de comprimento por... Já esqueci, meu Deus. Por 53 de largura, tá? É um tapetão lindo e bem grandão, tá bom? Olha só. Deixa eu colocar mais uma aqui pra vocês verem. E por quanto que eu vendi... Cada jogo de banheiro desse, pessoal? Vale mais, tá? Vale mais do que eu vendi. Porém, o meu preço, a minha sugestão de vendas, tá? O meu valor, é... Vocês podem vender acima de 100 reais tranquilamente aí, duas peças, que vale, tá, pessoal? Que é um jogo lindo, é um jogo grande e gasta, sim, mais material. Porém, como a minha cliente pediu três jogos de duas peças, eu vendi pra ela a 90 reais cada jogo, tá? Então, aqui foram 90 reais cada joguinho com duas peças que eu fiz pra essa cliente. E ficou lindo, meninas, lindo. Deixa aí nos comentários se vocês também já fizeram esse jogo. Gostei muito de fazer, eu já trouxe pra vocês o parzinho. Agora, eu trouxe a tampa. Quero, sim, trazer um jogo de cozinha também. E quero também trazer em outras combinações de cores, tá? Porque ele é muito rápido de fazer, muito fácil. E fica um trabalho maravilhoso, tá bom? Não esquece de deixar seu comentário, que é muito importante. Se você ficou aqui até o final do vídeo, deixa aquele super like, que ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo. E não esquece, pessoal, ativa o sininho, se inscreve. Se você não é inscrito, ativa o sininho das notificações, porque sempre que eu postar um vídeo, o YouTube vai te notificar e você não vai perder nenhum conteúdo aqui do canal. Temos vídeos diariamente, tá? Somente agora, final do ano, o pessoal tá bem apertado aqui com as encomendas. Então, tô postando alguns dias aí, 3 a 4 vídeos na semana. Mas, sempre que possível, temos vídeo todos os dias, tá bom? Então, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vim aqui mostrar mais essa encomenda maravilhosa aí, que ficou linda. E era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!